Pai nosso no céu, santo é o Teu nome O Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é, no céu deixa o céu descer Na terra como é, no céu deixa o céu descer Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome E o Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é, no céu deixa o céu descer Na terra como é, no céu deixa o céu descer 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 Jesus sobre nós Deixa o céu descer Pois Teu é o Reino Teu O poder é Tua É a glória pra sempre Amém Teu é o Reino Teu O poder é Tua É a glória pra sempre Amém Teu é o Reino Teu O poder é Tua É a glória pra sempre Amém 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 Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Sobre a sua vida Deixa o céu descer Onde você estiver agora Deixa o céu descer Na sua casa No seu trabalho Deixa o céu descer Vem a vontade dele Vem a vontade dele Não a nossa Veja a sua vida Deixa o céu descer Deixa o céu descer Mais de Deus Mais de Deus Menos de mim Menos de mim Mais de ti Jesus Sobre nós Porque Teu É o Reino Teu O poder É Tua É a glória Pra sempre, amém Teu é o reino O teu, o poder Tua é a glória Pra sempre, amém Amém Bom dia, gente Bom dia pra você que já está aí conosco Nosso bom dia Nós queremos desejar pra você Pra sua casa, pra sua vida Uma ótima sexta-feira Um ótimo final de semana Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Esse início de final de semana Nós queremos profetizar A vontade de Deus Sobre a sua vida, nós queremos profetizar A vontade de Deus Sobre a sua casa Sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho Aleluia Que não seja a nossa vontade Mas que seja a vontade do Senhor Quando Ele está no controle Aleluia Nós trazemos o céu pra terra Nós trazemos o reino de Deus pra terra E nós dizemos pra Ele Senhor reina Na minha vida não sou eu Mas é o Senhor que reina Aleluia Então já abre espaço pra Ele aí nessa manhã Bom dia, gente Bom dia Deus abençoe você Que está aqui com a gente Como a Fernanda falou Como a Fernanda falou Que a vontade de Deus Seja feita nas nossas vidas Porque a vontade de Deus Ela é boa Perfeita E agradável Então tudo que Deus quer pra você É bom, perfeito e agradável A vontade de Deus Na nossa vida Não são só os sims, né Fernanda? Sim Mas são os não também Que nós recebemos Sim, com certeza Porque o não de Deus Também é benção pra nossa vida É verdade Glória a Deus Sejam bem-vindos E tem muita coisa pra acontecer Ainda nessa live Fica com a gente aí É, e você que já está aqui com a gente Você também pode compartilhar essa live Você também pode compartilhar Mandar pra mais gente Pra que essa live Esses louvores Possam alcançar mais corações Aqui nessa manhã Ou no final do dia Onde você estiver ouvindo Que essas músicas possam Alcançar o seu coração Então vamos compartilhando Gente, vamos compartilhando Convida aquela amiga sua Convida o seu amigo A sua mãe O seu pai O seu vizinho Manda aí esse aviãozinho E chama mais gente Pra estar aqui conosco Amém? Nós somos filhos de Deus Aleluia Nada, nada, nada Pode nos separar desse amor E dessa graça Aleluia Quem sou eu Pra que o grande Rei me receba Assim Me perdi Ele me encontrou Seu amor Por mim Seu amor Por mim Olha só Quem Deus Quem Deus libertar Livre enfim Será Sou filho De Deus Sim eu sou Sua graça Sua graça Me resgatou Me purificou Quando eu era Quando eu era Quando eu era Um pecador Morreu por mim Morreu por mim Se morreu Morreu por mim Oh pai Alugar pra mim Sou filho De Deus Sim eu sou Escolhido Escolhido Perdoado Eu sou quem diz Isso que eu sou Tu és por mim Até o fim Eu sou quem Dizes que eu sou Cadê com a gente Isso vai Escolhido Perdoado Eu sou quem Dizes que eu sou Tu és por mim Até o fim Eu sou quem Dizes que eu sou Eu sou quem Dizes que eu sou Se você é filho Amado Declare Eu sou quem Dizes que eu sou Quem Deus Liberta Livre Enfim Será Sou filho Eu sou filho De Deus Sim eu sou E em sua casa Em sua casa Oh pai Há um lugar Pra mim Sou filho De Deus Sim eu sou Aleluia Sou você que é filho De Deus Coloca aí pra gente Nos comentários Eu sou filho De Deus Aleluia Coloca aí Eu sou filho De Deus Aleluia Aquele que o filho Do homem Vos libertar Verdadeiramente Sereis Livres Você é Livre Aleluia Nós estamos aqui Pra te trazer Essa mensagem Nessa manhã Você é filho Você é livre E você é Amado Glória a Deus Aleluia Eu lembrei Eu lembrei daquela passagem Que Jesus é batizado Quando João Batista Chama Jesus Pra batizar João Batista Batiza Jesus E naquele momento Desce uma pomba do céu Repousa sobre Jesus Sim Vibrada uma voz Do alto céu Falando Esse é o meu filho Amado Em quem me compraso Aleluia Não existe título maior Na nossa vida Não existe título maior Nessa terra Do que sermos chamados Filho de Deus E o diabo ele tenta Ele tenta nos enganar Ele tenta de todas as formas Destruir isso Fazer com que a gente Não se reconheça Como filho de Deus É verdade Mas se tem um título Que é sobre todo título Que é maior do que todos os títulos É verdade É podermos e termos o direito De sermos chamados Filhos de Deus Então você hoje Não deixa o diabo te enganar Você hoje Você é chamado Filho de Deus Aleluia Independente da circunstância Independente daquilo que você fez Ou daquilo que você vai fazer Isso é irrevogável Você é Filho de Deus Glória a Deus Aleluia Vamos agora agradecer a Ele Por essa bondade sem fim Aleluia Vamos declarar o nosso amor Por Ele nessa manhã Te amo Deus Fala pra Ele Sua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei A bondade de Deus Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Da bondade de Deus Tua doce voz Que nos guia Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Sua presença me conforta Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que és meu Pai E que amigo és Eu vivo na Bondade De Deus Adore És fiel em todo o tempo Levanto suas mãos Onde vocês estiverem E declare Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Porque Ele é fiel És fiel em todo o tempo Ah Jesus Nós te adoramos Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Pra sempre Eu cantarei Da bondade de Deus Agora vamos declarar Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Aleluia! Gente, eu amo essa música, essa música é maravilhosa Porque ela fala sobre a bondade de Deus E a gente tem provado muito disso, não é verdade? Você que está aí com a gente, você pode dizer mesmo Você pode comprovar Eu tenho certeza que Deus tem feito tantas coisas boas Na sua vida, assim como tem feito nas nossas vidas Como o Chiquinho disse, até os nãos de Deus Eles são para o nosso bem Porque Ele é fiel em todo o tempo E a sua palavra diz que Deus é bom o tempo todo O tempo todo, Deus é bom Aleluia! Que o Senhor abençoe a sua vida Que você a cada dia a mais possa comprovar Da fidelidade do Senhor e da bondade dEle sobre a sua vida Amém? Glória a Deus! Olha só, hein? Essa foi muito pedida Aleluia! Ele está te curando agora Curando todo o meu ser Só declare que você confia Confio em Ti Jesus Confio em Ti Declare e eu creio Creio que Tu és a cura Eu creio que Tu és a vida Só você que creia Declare, declare Eu creio, Senhor, eu creio Eu creio que Tu és a vida Eu creio que não há outro igual a Ti Fala pra Ele, Jesus Jesus, eu preciso de Ti Agora vamos declarar com fé que nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Vamos começar a profetizar Nada é impossível para Ti Ele tem Tens o meu mundo em Tuas mãos Cante com fé Nada é impossível para Ti Nada, 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 nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Eu creio Eu creio que Tu és a cura e Ele está curando agora Eu creio que é tudo, é tudo para mim Enquanto você ouve Enquanto você ouve essa música Ele está passeando aí onde você está O Espírito Santo de Deus está te curando de todas as suas enfermidades Está levando vida sobre você Sobre a sua casa Onde você está Ele está dizendo Não há impossíveis para mim Somente creia Creia e declare Jesus, eu preciso de Ti Vamos declarar Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Acrescenta Jesus em nós a fé E eu creio que Tu és a vida Eu creio que não há outro igual a Ti Fala para Ele Jesus, eu preciso de Ti Aleluia, nós precisamos de Ti Senhor Nós precisamos da Sua cura Nós precisamos dos Teus milagres Nós precisamos de fé Porque a Tua Palavra nos diz Que até a fé, o Senhor, quem nos acrescenta Acrescenta em nós fé, Senhor Tira de nós toda a incredulidade, Senhor Tudo aquilo que nos paralisa, Senhor Em nome de Jesus O Senhor está arrancando de nós agora Aleluia Aleluia Eu preciso de Ti, Jesus Aleluia Glória a Deus Existe uma unção de cura aqui, Chiquinho Nesse lugar, nessa live Eu creio em nome de Jesus Quem estiver ouvindo essas músicas Em nome de Jesus Aquele que precisa de cura Aquele que precisa de uma libertação Aquele que precisa de vida Está recebendo agora Em nome de Jesus Eu creio nisso, eu creio E a Palavra de Deus nos garante isso, né A Bíblia diz que Ele levou sobre si Todas, todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Nós não seremos sarados Ele não vai A gente já foi sarado pelas pisaduras deles Aleluia Então se você está em Cristo Se você está enxertado na videira Recebe a cura agora em nome de Jesus Porque não é a minha palavra Não é a canção Não é a música Mas a Palavra de Deus Te garante Porque Ele levou sobre si Todas Não eram algumas Não era só o câncer Não era só a dor de cabeça Não era só a gripe A Palavra de Deus diz que Ele levou sobre si Todas as nossas enfermidades Amém Então receba a cura agora No poder da Palavra de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Fala pra Ele E ao Teu nome clamarei E além das águas E além das ondas Olharei Se o mal crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado Se estou cercado Se estou cercado Pelo medo Tu és fiel Nunca parharás E ao Teu nome clamarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as ondas Sobre as ondas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Oi guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as ondas eu caminhe Sobre as ondas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Vamos declarar isso Guia-me Oi guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as ondas eu caminhe Sobre as ondas eu caminhe E minha fé será mais firme Sobre as ondas eu caminhe For onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Aleluia Aleluia Meu Deus Até fiquei de pé aqui Chiquinho Porque eu sinto que Deus está chamando Muitos Pedros aqui nessa manhã Chamando você Pra ativar a sua fé Pra andar sobre as águas Aleluia As ondas podem se agitar Os ventos podem vir e soprar Mas Jesus Aleluia Ele te faz um convite e vem Vem Não é fantasma não É Jesus te fazendo um convite e vem Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pra onde iremos nós Só tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós Se só tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Eis a fonte de vida Eis a fonte de vida Com sua glória Sobre mim Enche-me de ti Peça a Ele Até transborda Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Para onde iremos a vida eterna Pra onde iremos nós Não temos pra onde ir Se só tu tens a vida eterna Fala pra ele Tu és o pão que desceu do céu Fala pra ele Tu és a fonte Fonte de vida, Emmanuel Com sua glória sobre mim Enche-me de ti, até transbordar Eu nunca vou me saciar Enche-me de ti, até transbordar Até transbordar Pra onde iremos nós Se só Ele tem palavras Se só Tu tens a palavra de vida Eterna Pra onde iremos nós Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me Até transbordar Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Peça a Ele E enche-me, enche-me Até transbordar Tu és, tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Tu és, tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me Pra onde iremos nós Jesus Se só Tu tens Se só Tu tens a palavra De vida Mão de vida Mão de vida Eterna Pra onde iremos nós Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus Muitas músicas foram pedidas E você também que deseja pedir a sua música Você pode deixar aí nos seus comentários Que nas próximas lives A gente vai fazer questão De atender seu pedido aqui Pra que vocês, gente Estejam participando conosco Porque esse não é um momento só nosso Esse é um momento De vocês também, né? Então a gente quer que nesse momento A gente tenha interação Então você pode fazer aí O seu pedido E nas próximas lives A gente vai encaixando aqui Tá bom? Glória a Deus Aleluia! Qual que é agora, Chiquinho? Que eu já até me perdi aqui Aleluia! Glória a Deus! O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Aleluia! Quem lembra Quem lembra dessa? Deus Pai O abandonou Cessou Seu respirar E em trevas Se encontrou O filho Filho A guerra A guerra começou E a morte Ele enfrentou Mas o peso Do Vencido Foi E a terra E a terra Estremeceu O sepulcro Se abriu E nada E nada Vencerá Seu grande Amor Ó morte Onde está O rei Ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado Pra sempre Adorado Pra sempre Ele Vive Ressuscitou Ressuscitou A terra Estremeceu Canta assim ó A terra Estremeceu E o sepulcro Se abriu E nada 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 Ó Nada pode vencer O seu amor Ó morte Onde estás O rei Ressuscitou E ele Venceu Canta aí com a gente Vai Pra sempre Pra sempre Pra sempre Nós te adoramos Nós te adoramos Pra sempre Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Aleluia Cantamos Cantamos Aleluia O Cordeiro Venceu Nós cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro Venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos O Cordeiro venceu Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu Ele venceu Aleluia 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 Nós te louvamos, Senhor Aleluia Nós te adoramos, Jesus Exaltado, exaltado Exaltado seja o teu nome, Senhor Tu vives para sempre Tu reinas para sempre, Jesus Não há nada que possa te parar Exaltado tu estás Exaltado tu estás Aleluia Tu és aquele que governa Tu és aquele que governa Tu és aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos Aleluia Pra sempre exaltado Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Aleluia Aleluia Gente, eu estava morrendo de saudade dessa música Confesso pra vocês Fazia muito tempo que a gente não cantava ela, né Chiquinho? A gente até pode colocar em algum culto aqui Da pura fé Porque, gente, que letra poderosa Eu gosto muito da parte que começa a falar A terra estremeceu Meu Deus Imagino ali na hora Que Ele ressuscitou Meu Deus Até trevas houve naquela hora, né? Aleluia Louvado seja o nome do Senhor O nosso Deus é poderoso Ele é poderoso E não existe nada que Ele não possa fazer Ele ressuscitou e venceu a morte Pra Ele tudo é possível Essa mensagem que a gente quer deixar aqui nessa manhã Vamos, vamos Vamos aproveitar aqui que a gente está falando, né? De soberania De rei De reino E vamos adorá-Lo Nessa manhã Dizendo assim, ó Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto E tudo E tudo Que existe E acontece Tu sabes Muito bem Tu és tremendo Tu és soberano Declare Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto E tudo Que existe E acontece Tu sabes Muito bem Tu és tremendo Tu és tremendo E a Ti Você pode declarar isso Tu és tremendo Tu és tremendo E apesar E apesar Dessa glória que tens Tu te importas Comigo e com você também E esse amor E esse amor Tu és tremendo Sobre a terra Sobre a terra Sobre os céus Tu és Aleluia Aleluia E essa glória E essa glória E essa glória que tens Tu te importas Tu te importas Maravilhas Maravilhas A Ti A Ti Deus te abençoe Maravilhas 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 Maravilhas